Fórmula Drift 2025, acho que é a pergunta que mais tenho feito hoje. Xerife Barion, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos, tá ruim, amorzinho? Nós estamos aqui no aeroporto de Dubai, voltando pro Brasil. A ideia era fazer esse vídeo quando eu chegasse no Brasil, mas como tem muita gente comentando, porque já começou a sair as listas nas redes sociais, Fórmula Drift 2025, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar um pouco pra vocês o que a gente tá planejando pra esse ano. Primeiro, a gente tava aqui em Belarus, lugar louco, né? Da hora. E o mais louco foi, eu tive a oportunidade de dirigir um Eurofighter lá, que é a BMW feita pela HGK, um dos carros, eu acho, de drift mais desejados que tem no mundo. Tipo, um dos poucos que realmente vem pronto pra competir em qualquer competição que você precisar. E vou falar, o carro é muito louco, eu acho que até uma das coisas que interferiu um pouco na minha decisão, se comparar ele com o meu Corvette, por exemplo, assim, é um carro muito na mão, muito fácil de guiar, pegada dele de motor, tudo, tipo, volante, controle do carro, deu pra ver o quanto que a gente ainda precisa evoluir no nosso Corvette. E baseado nisso, essa daí era uma semana que eu precisava dar uma resposta pra Fórmula Drift e o que que eu ia fazer no ano que vem. O meu Corvette tá no Brasil, tá no Brasil não, né, tá no caminho pro Brasil, pra gente poder mexer, modificar algumas coisas nele, fazer todo o body kit de carbono, também vou encomendar algumas outras peças lá da HGK também, que é quem faz Eurofighter pra gente colocar no carro, tem bastante coisa pra fazer no carro. E uma das dúvidas nossas é se o carro também ficaria pronto pra primeira etapa em abril em Long Beach. Com isso e outros compromissos que eu tenho no ano, provavelmente duas etapas eu não conseguiria fazer da Fórmula Drift ano que vem. Além disso, o que que acontece? A gente viu que pra participar na Fórmula Drift ou você se dedica 100%, ou é muito difícil você conseguir ser competitivo. A não ser que você tenha numa equipe como uma RTR, como um Ode, que já vem com tudo pronto só pra sentar e acelerar. Caso contrário, a Fórmula Drift exige uma dedicação total, e mesmo assim às vezes não é fácil, né, você vê tipo o Diego mesmo se dedicando, não é fácil continuar tendo problema. Não só o Diego, né, vários outros pilotos internacionais que correm na Europa, que vão pra lá, o próprio Conor que pegou o carro tudo pronto ainda assim, teve um monte de dificuldade durante o ano, vários problemas, o Xerifo, tem vários, vários, como tá o nome daquele? O próprio dono da HGK? Não, o próprio dono da HGK, que tem tipo um dos melhores carros mais desejados do mundo, teve problema pra conseguir andar nos Estados Unidos pela falta de tempo, o Futebol que tá indo e voltando, o Simon Olson, que foi, eu acho que terceiro esse ano, o ano retrasado, tentou fazer o programa próprio, também as dificuldades, bom, enfim, o que acontece? Fórmula Drift tem que ter dedicação total. Hoje eu não consigo fazer isso, por N motivos, mas principalmente. Fórmula Drift não é quem paga minhas contas, é o contrário, eu gasto meu dinheiro na Fórmula Drift. Quem paga minhas contas são as coisas que eu faço no Brasil, são as coisas que eu faço na Europa, por incrível que pareça, são muito mais rentáveis pra mim do que os Estados Unidos. E daí foi a decisão que eu tomei de o ano que vem me inscrever pra ProSpec, e não pra Pro. O que eu falei, o motivo principal disso é, eu já não ia conseguir fazer duas etapas da Pro de qualquer forma. Meu carro tá indo pro Brasil, não sei se ficava pronto pra tempo da primeira etapa. A gente tinha que fazer ainda, pra deixar o meu carro bem legal, tipo, a gente pegou e fez uma lista compartilhada com alguns outros pilotos, pessoas com experiência, pra gente ver o que precisaria colocar no carro, pra ele realmente ser seguro, pra conseguir fazer uma temporada bem feita. Tipo, a lista dava quase 90 mil dólares, Então, tipo assim, ah, câmbio 27 mil, um motor novo de alumínio mais 30 mil dólares. Então, tipo assim, bastante coisa que gastava um dinheiro bom pra deixar o carro seguro e não ter problema. Tipo, saber que ele ia andar bem em todas as etapas. Então, também investir 97 mil dólares num carro. Então, eu não ia já conseguir andar em todas as etapas. É bem complexo, muito difícil. Então, a gente decidiu fazer a inscrição pra ProSpec. Então, por isso que ontem saiu a lista lá, e muita gente ficou surpresa. Ah, por que o nome do João tá ali na ProSpec? Foi uma decisão minha. Eu tinha até essa semana, né, pra falar pra Fórmula Drift se eu ia correr, se eu não ia, o que eu ia fazer. Então, eu decidi pedir pra eles deixarem a minha inscrição na ProSpec e não na Pro, porque eu não iria conseguir fazer a Pro de qualquer forma. Não ia conseguir ter o tempo, a dedicação necessária pra fazer um ano bem feito na Pro. Então, eu prefiro ter um ano onde eu possa me dedicar um pouco mais, tenha tempo pra me dedicar nas outras coisas, até no próprio desenvolvimento do carro, pensando em 2026 voltar pra Pro. mas a gente poder ter esse tempo, ter esse desenvolvimento, e realmente ir pra lá quando tiver de uma forma segura com um carro que a gente sabe que tem condições de ser competitivos. Eu ainda tenho, tipo, algumas coisas pra resolver, mesmo pra ProSpec, eu tenho algumas oportunidades, algumas coisas pra fazer na Europa, eu tenho bastante alternativas, bastante coisas pra fazer no Brasil esse ano de alguns contratos que eu já fechei. Então, a gente ainda tá entendendo como que vai ser esse ano nosso. Por isso, a gente tem um parceiro lá, né, que é a C-Magic Xtreme, sim, dos Estados Unidos, que só tem a agradecer aos caras toda a estrutura que eles forneceram pra nós, né, e que eles estão proporcionando pra nós pra 2025, se a gente estiver lá. Então, primeiro de tudo, e sei que muita gente vai criticar essa decisão, outras pessoas vão apoiar, tem gente que vai falar que é certo, a gente vai falar que é errado. Enfim, é a decisão que eu tinha que tomar, é a decisão que eu achei certa. Gente criticando e falando bem sempre vai ter. Acho que não poderia ser diferente, né, eu conversei com bastante gente, com bastante piloto, antes de tomar essa decisão, o pessoal de outras equipes, DFD. Eu acho que é a decisão que a gente chegou ao consenso de que não é só uma questão de querer ou não, só uma questão de, ah, eu queria correr na prova, vou continuar na prova. Não é uma questão de querer ou não, é uma questão de ser possível ou não. Não adianta eu me inscrever pra prova e chegar lá, não conseguir fazer o ano completo, não conseguir ter um carro competitivo, continuar tendo problema nas etapas. Então, por isso, essa é a nossa decisão. Vamos estar filmando tudo pra vocês o que a gente vai estar fazendo no carro, né, a gente já contratou o editor que tem feito ali os últimos vídeos nossos, então, carro chegando no Brasil, a gente vai mostrar tudo pra vocês que a gente vai estar fazendo no carro, independente do que a gente vai usar o carro, onde a gente vai usar, a gente vai estar preparando ele pra ser um carro competitivo e mais seguro. e a gente vai se falando por aqui, deixa os comentários aí o que vocês acham, esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal e a gente vai se vender esses dias, tem bastante conteúdo que a gente fez aqui na Belarus ainda pra soltar, foi muito da hora vir pra cá, que eu falei, guiar a Eurofighter foi uma coisa muito boa pra mim, que trouxe um parâmetro novo pra mim de um carro bem competitivo, ver o que a gente precisa evoluir, ter o contato com a galera aqui da Europa, tenho, inclusive, algumas pessoas que estavam aqui comigo, que vão estar correndo na Fórmula Drift ano que vem, né, que já tem uma experiência, que já estão lá há um tempo, então acompanha a gente, porque, embora eu sei que muita gente pode ficar um pouco chateada com essa notícia de que eu me inscrevi pra ProSpec e não pra Pro ano que vem na Fórmula Drift, eu acho que vai ser um ano muito legal, vai ser um dos melhores anos que eu já tive até hoje no Drift, só das coisas que eu já fechei pra fazer nesse ano, eu tenho certeza, tem alguém querendo ser fumado ali, eu tenho certeza que, que pra mim, esse daqui vai ser um dos melhores anos que eu já tive até hoje no Drift.